Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Essa tela que vocês estão vendo é do cPainel, de um servidor externo. Então eu vou criar aqui uma base do banco de dados PosterGrade, então vamos colocar aqui o nome desta base, eu vou digitar aqui o nome e eu estou realizando essa base e vou criar também um usuário para disponibilizar para quem fazer o curso. Então ao adquirir o curso eu irei disponibilizar esse acesso para fazer teste da aplicação feita no NetBeans, então vou apertar aqui o botão criar banco de dados, então a primeira etapa foi concluída, a gente fez aqui a base do banco de dados PosterGrade e agora a segunda etapa vai ser criar um usuário para esta base. Então agora a gente está na segunda etapa, vamos então digitar o nome do usuário, essas informações elas vão ter que ser colocadas no NetBeans para que o NetBeans possa acessar remotamente esse banco de dados PosterGrade. Então agora eu vou utilizar um recurso aqui do cPainel que é o gerador de senha. A senha foi criada, então vamos agora apertar o botão criar usuário, então concluímos aí a esse usuário e agora a gente vai ter que vincular esse usuário a nossa base de dados para ele ter acesso a sua base de dados, então para isso vamos aqui na terceira etapa aonde a gente vai apertar o botão enviar e ele vai vincular esse usuário com essa base de dados que foi criada agora pouco, então esse usuário vai ter acesso somente a essa base de dados, então vou apertar o botão enviar e foi concluído todas as etapas, então muito obrigado a todos, até logo. . 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